Fala moçadinha, olha só, eu sou o Eric Clapton, o repórter Cura Sonho E hoje eu tô aqui na Avenida Paulista pra trocar uma ideia com a galera Sobre um assunto que tá no dia a dia dos brasileiros Que é a união de coisas improváveis Até porque tem umas misturas Bora lá descobrir então? Bora lá! A gente tá conversando com a galera sobre combinações improváveis Meia e chinelo Combina 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 Vale Vale? Melhor coisa, super prático Pochete e balada Não Ele gosta Pô demais Você tá de pochetinha ou não? Agora não Não mesmo, mas tá voltando com tudo, gente Já fizemos muita balada junto, né, Guilherme? A gente gosta, a gente gosta Carnaval e namoro sério, combina? Não Não? Eu senti cheiro de história aqui Conheci meu namorado no carnaval Olha só Olha só Croa Sonho e Hambúrguer, vocês acham que combina? Combina Ah, eu acho que não Nunca pensei nisso Se for bem feito Tudo combina com o coração, né? Vamos contratar a produção Que ela tá pronta Vocês acham que vale provar? Pode ser Então vamos lá provar Por favor, venha com o hambúrguer Olha só, hein? Olha isso, que delícia É o onion ringue Maravilhoso Então? Já quero Legal que o Felipe foi com bandeirinha e tudo Assim que eu gosto Muito bom Gostoso? Essa combinação aí, você acha que valeu? Dá um gosto bem saboroso na sua boca Ele é bem crocante O que que achou? Muito bom Topzera? De 0 a 10? 20 O que que você achou? A gente gosta, a gente gosta Hambúrguer comum ou croaburger? Croaburger Então eu tô indo lá Até o próximo vídeo Olha só, só tem espaço pra uma pessoa toda de vermelho assim aqui na calçada Então se você pudesse ir pro outro lado da rua No teu tempo No teu tempo